Esforço de venda é inversamente proporcional a bons negócios. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar melhor por que que normalmente o esforço que é feito para fazer uma venda é normalmente inversamente proporcional ao bom negócio. E como assim, Rafael? Como que isso funciona? Tá curioso, né? Antes disso, eu quero te fazer o convite para você se cadastrar na lista VIP do Lucar Imóveis. Então, clique no link da descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro e receber também o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Bom, mas vamos explicar então essa ideia de forma bem simples. Quando você enxerga muitos panfletos e um esforço muito grande das incorporadoras em relação a fazer a venda de algum empreendimento, normalmente isso significa que esse negócio não é tão rentável assim. E eu digo normalmente porque pode ter algumas exceções a essa regra. Agora, em contrapartida, se o negócio for realmente bom, se for um negócio com um valor realmente atrativo, vamos dizer, uma oportunidade realmente boa, essa oportunidade não precisa de grandes esforços para fazer a venda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós temos uma oportunidade realmente boa na mesa, a pessoa que vai oferecer isso, a pessoa que vai fazer essa venda ou vai tentar encontrar alguém que queira comprar esse imóvel, ela não precisa fazer muito esforço. Por quê? Porque as pessoas rapidamente enxergam que aquela oportunidade é realmente boa. E aí o que acontece? Em uma mesa de bar, em um jantar, em um almoço ou em um telefonema apenas, o vendedor, vamos supor que seja um corretor que precisa vender o imóvel de um cliente que está com pressa em fazer a venda, ele faz um telefonema para um investidor que ele conhece, que ele já sabe que tem interesse naquele tipo de imóvel e com aquele tipo de desconto e ele faz aquela oferta de forma bem simples. Ele diz, olha, é um imóvel naquela rua, naquele bairro e tu sabe que esse imóvel vale 300 mil. Mas por acaso, é uma situação super rara, essa senhora está querendo vender por 200 mil. E você tem a chance hoje de comprar esse imóvel por esse valor. E aí, em um simples telefonema, ou em um simples jantar, ou em uma simples conversa, esse imóvel é vendido. Então, a ideia é que se você começar a enxergar um burburinho muito forte ou um esforço muito grande para fazer a venda de um imóvel, é porque normalmente esse imóvel não tem tanto potencial de lucro. Mas agora, se você começar a se infiltrar e começar a percorrer de forma mais intensa os meios aonde esse tipo de negócio pode acontecer, ou seja, conhecer corretores, conhecer donos de imobiliárias, conhecer incorporadores, construtores, advogados, contadores que lidam com negócios imobiliários, talvez, talvez, ou eventualmente, essas pessoas vão poder trazer negócios para você que pode ser realmente lucrativo. E aí, você precisa estar ciente de quando o negócio é bom e de quando o negócio não é bom. E para isso, você vai precisar entender um pouco do seu mercado, você vai precisar conhecer o mercado onde você quer investir. Mas, basicamente, essa é a ideia, de que quando o esforço de venda é muito grande, talvez esse negócio não valha tanto a pena assim. Agora, se o esforço de venda for baixo, é bem provável que esse negócio valha mais a pena. É isso, então. Esse aqui é o meu recado de hoje. Esse aqui é o meu vídeo de hoje super rápido para te explicar essa ideia. Se você gostou do vídeo, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo do vídeo, curte e compartilha com um amigo para mim saber que você realmente gostou. E, por fim, eu quero te fazer novamente o convite para participar da lista VIP de Lucar Imóveis. É lá que eu deixo você saber quando um novo vídeo foi ao ar. E, ao fazer a sua inscrição, eu te dou o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis de Presente. E assim você pode se aprofundar ainda mais dentro das estratégias de investimento em imóveis. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!